Música Galileu Galilei nasceu em 15 de fevereiro de 1564, na cidade de Pisa, Itália. Era filho de Vicenço Galilei e de Júlia. Viveu boa parte de sua vida em Pisa e em Florença. Galileu foi excelente aluno na escola dominical de Valambrosa e teve a intenção de ingressar no monastério. Seu pai não permitiu e escreveu na Universidade de Pisa para estudar medicina. No entanto, desistiu de estudar medicina dois anos depois e decidiu estudar matemática e valeu-se dela para entrar no mundo da física e da astronomia. Seu pai tampouco desejava que o filho estudasse matemática clássica e em 1585, sem obter o título, foi para Florença. Onde deu aulas particulares para sobreviver e continuou seu estudo de matemática, mecânica e hidrotástica. Foi nessa época que inventou a balança hidrotástica, cujo mecanismo descreveu no breve tratado, Lapilancita. Durante o curso da medicina, descobriu o sincronismo do pentulo, determinando que o seu período não depende da massa, mas apenas do comprimento do fio. Foi o primeiro a pensar que isso poderia criar os relógios. Em 1588, com o apoio de Guidelbal de Del Monte, matemático e admirador da sua obra, Galileu foi nomeado para a Catetra de Matemática na Universidade de Pisa. Também em Pisa, realizou as suas famosas experiências de queda de corpos em planos inclinados. Nessas imagens, demonstra que a velocidade de queda não depende do peso. Em 1590, publicou o pequeno tratado de Motu sobre o movimento dos corpos. A abordagem matemática se tornaria a marca registrada da física do século XVII e XVIII, e por essa razão, Galileu seria chamado o pai da física matemática. Em 1609, em uma de suas frequentes viagens à Veneza com seu amigo Paulo Serpi, ouviu rumores sobre a trompa holandesa, um telescópio, que foi oferecido por alto preço ao dogue de Veneza. Ao saber que o instrumento era composto de duas lentes em um tubo, Galileu logo construiu um capaz de aumentar três vezes o tamanho aparente de um objeto. Galileu foi o primeiro a fazer o uso científico do telescópio, ao fazer observações astronômicas com ele. Ele foi o primeiro a observar as manches solares, os quatro principais satélites de Júpiter e as fases de Vênus. As suas primeiras descobertas foram publicadas no Cíder e no Nus. Deus descobriu assim que a Via Láctea era composta de milhares de estrelas. Descobriu ainda as montanhas e as cráteras da Lua. Todas essas descobertas foram feitas em março de 1610 e colocadas no livro Cidreus Nus, em Veneza. A observação dos satélites de Júpiter levaram a defender o sistema heliocêntrico de Nicolau Copernico, astrônomo e matemático que desenvolveu a teoria que coloca o Sol em sua apresentação inicial no centro do universo. Já que nessa época acreditava-se que a Terra estava no centro do universo. O eco das descobertas astronômicas de Galileu foi imediato devido a publicação do livro O Mensageiro das Estrelas. A publicação do livro suscitou reconhecimento, mas também diversas polêmicas com a acusação de haver se aposado com o telescópio, de uma descoberta que não lhe pertencia. Foram pausas em dúvidas também a realidade de suas descobertas, porém mais tarde suas descobertas foram feitas e analisadas com mais precisão. Por defender o heliocêntrismo proposto por Nicolau Copernico, foi acusado de heresia. Chamado a Roma, foi obrigado a assinar um decreto do Tribunal da Inquisição, onde teve que declarar que o sistema heliocêntrico era apenas uma hipótese. Cristão fervoroso, Galileu foi condenado pela Inquisição a renunciar às suas crenças e foi condenado ao confinamento nas masmorras do Santo Ofício. Seu julgamento durou seis meses. Reza a lenda que ao sair do tribunal, após sua condenação, disse uma frase celebre, contudo ela se move, referindo-se à Terra. O drama das seguidas doenças de Galileu, suas descobertas com o telescópio, as críticas que recebia e a condenação do pai, são narrados pela filha em 124 cartas resgatadas. Infelizmente, as cartas de Galileu ficaram perdidas, supostamente queimadas. Depois, com o tempo, Galileu foi ficando cego por ver as manchas do sol pelo telescópio sem uma proteção. Com o passar do tempo, ele ficou com febre e teve uma morte natural. Morreu com 78 anos em Arsentri, Itália. A curiosidade sobre Galileu Primeiro, Galileu nunca se casou, porém, ele teve um relacionamento com Marina Gambá, uma mulher que lhe conheceu em uma de suas muitas viagens à Veneza. Segundo, Galileu chegou a reinterpretar e usar várias passagens bíblicas para defender o heliocentrismo. Terceiro, há muitos equívocos quanto à morte de Galileu, pois não foi ele o cientista queimado vivo por sua concepção astronômica, mais Giordano Bruno, que havia sido condenado à morte por heresias nos tribunais de Inquisição ao defender ideias semelhantes.